Já vai deixando o seu recadinho aí no nosso chat, aqui no canal no YouTube. Bom, vamos então para as imagens de abertura do nosso... No dia de hoje, o dia que foi marcado pelo apagão. Então, a gente poderia até começar com uma tela escura aqui, se a gente quisesse simbolizar, mas é quase isso, olha só. E essa situação se repetiu de norte a sul do país, num país que tem todas as condições naturais e tudo mais de produzir energia barata. Bom, inclusive no dia de hoje que o presidente Lula viajou para a posse do presidente do Paraguai. Entre os dois países está construída uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo, mas o país foi submetido a cenas, a imagens como essa, logo no começo do dia. Então, vamos falar desse tema daqui a pouquinho. Você também pode já mandar no seu comentário. Quem é... De quem é a culpa de tudo dessa situação? Quem deve ser realmente responsabilidade? Porque isso é importante. Essa aí, a gente gostaria de ver alguém, um grupo de pessoas responsáveis ou irresponsáveis que causaram essa situação. E não ficar discutindo aí como faz a imprensa capitalista procurar pelo inhovo para fazer processo de perseguição política e tentar resolver as coisas com temas que não têm a menor importância. Bom, nós temos aí, na abertura de hoje, nós temos também em charge do companheiro J. Camelo. Papo pega trouxa. Está aí. Da parte daquela entrevista, após aquela entrevista e emprego. Seu currículo será analisado e, em breve, entraremos em contato. Você ouve isso daí e sabe que nunca mais vão entrar em contato. Claro. E reparei no seu cabelo, mozão. Mas isso aí é uma desculpa do café gestão que finge, né? Mulher chega em casa, não está vendo nada de diferente comigo, né? E come, mas não percebi nada, né? Bom, terceira imagem. Passa qualquer hora lá em casa. Aquele papo armadilha. Perigo, perigo, perigo. Bom, da mãe, mãe pobre principalmente, dando desculpa para o filho. Tenha paciência. Na volta a gente compra. Essa volta nunca acontece. Quem tem família pobre, trabalhadora, já passou por esse momento na infância. Ou teve que falar isso aí para o filho, né? E, bom, a desculpa de político idiota, ou vigarista, ou iludido da esquerda. O STOF só vai censurar fake news e discurso de ódio. Vai, acredita nisso. E, por último, já que pega trouxa, entramos na favela para prender bandido, né? A declaração do PM deve ser depois daqueles muitos massacres realizados cotidianamente pela polícia. Está aí a sátira do companheiro J. Camelo, né? Bom, por último, a imagem do dia, destaque amanhã, convocação da POSP, ato na Praça da República, a partir das 16 horas, contra a política criminosa do governo de São Paulo, de vetar, né, aí a distribuição de mais de um milhão e meio de livros didáticos do Plano Nacional, do Livro Didático, do Plano Federal. É, que ontem fiquei sabendo, eu disse aqui, né? O PNLD já existe há 85 anos, né? Nem sempre com a amplitude que tem aí já há vários anos, né? Distribuindo aí mais de 10 milhões de livros, mas é a primeira vez que o Estado, o Estado de São Paulo, o Estado mais rico, se recusa diretamente a distribuir livros. Bom, e todas as consequências que tem em torno desse problema, né? A roubaleira do secretário envolvido aí, a sua empresa faturando adoidado, né? Com o anúncio de que vão utilizar computadores, a invasão de celulares dos professores, né? É preciso sair à rua, eu acho que a convocação está, deixa a desejar, né? O eixo de uma mobilização nesse momento tem que ser fora, fora Renato Feder, secretário de Educação, fora o Tarcísio de Freitas, governador fascista, genocida, né? E inimigo da educação, como está deixando claro. Mas amanhã a gente se encontra, então, lá na Praça da República. Se você está aqui em São Paulo, vamos lá para a praça, vem com a gente. Vamos panfletar, vamos chamar aí a mobilização. É hora de unir aí, não só os professores, mas toda a comunidade escolar contra o governo inimigo da educação. Vamos para a nossa pauta, então. O... O...